Oi, passando só pra dizer que eu nem imagino como tá sendo a experiência, o quão difícil tá sendo. Eu só sei de uma coisa, que você não vai desistir, porque isso não é da sua pessoa, não tá no teu DNA querer desistir. E eu quero te dizer que eu acho lindo a forma como teus olhos brilham quando tu fala daquilo que tu gosta, daquilo que tu ama. E isso que tu tá fazendo agora é o que tu gosta, é o que tu ama, eu sei como tua alma anseia por isso, eu sei como tu gosta de tá fazendo tudo isso. E eu quero dizer que eu tô muito orgulhosa de ti e que eu tô te esperando, mas eu quero que tu conclua, que tu termine e que tu chegue aqui com o teu sonhado certificado. E é isso, eu tô muito orgulhosa, não desiste, fica bem, fica com Deus, beijos. E aí 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 E aí